mostrar a torre que o pessoal fica perguntando para mim lá no Instagram, como foi feito que eu subi a saveira, como que eu usei, como que o Michel fez na verdade. Olha lá meus meninos, esse aqui é o cálcio de mola, cinco centímetros, cálcio de borracha, pneu de empilhadeira e já dá uma erguida monstra na frente hein papai, não é não? E nós achamos que não ia aguentar né? Ficou bom. Quantas toneladas soltas aí mesmo? Cinco toneladas, caixa no braço você vai arrancar, no martelo, com a chave de fenda. O rolamento já se foi. Agora vai ser o restante do rolamento velho novinho. Quantas? Duas toneladas e meia. Cinco toneladas já temperou. Cinco toneladas para soltar o rolamento antigo. O rolamento meia vida, não pegamos o profissional porque os condições monetárias não dão certo, mas é o rolamento bom. O YouTube não tá ajudando. É, até hoje só consegui ganhar dinheiro no Tik Tok. No YouTube ainda nada. Agora vamos prensar o rolamento novo. quebra. ah ah 0 bala Ui ui Rapaz, fazer não pode não, Amai Tem uma bicicletaria não, meu irmão Cuidado com a gente lá Acabei de ouvir em palavras churrasco Não vai fazer churrasco hoje não, Dila? Pô, sabe que eu ia almoçar aqui Agora até me desmotivou Estou vendo a entrar com o outro lado Então, o que é a história aí? Uma vez eu deixei o disco solto assim Aí deu um vento e fez só assim Mas a culpa é do disco Ou é do dono do mecânico? É do vento Não é a culpa do mecânico não Eu estou aqui de chinela Havaiano Se cai, cai em cima do meu Havaiano de rir Tá quase um lado Tá quase um lado, hein papai Tá quase um lado, hein? Tá zero, hein? Manda colocar aquelas madeirinhas no Sualha atrás Pode colocar aqui atrás Às vezes você compra Ela já deve ter os buraquinhos Não tem os buraquinhos da madeira? O problema é que tiver as furas É, não Tem onde eu compro aquelas madeirinhas Aí você compra o verniz É, mas ela é cavadinha Ela tem um desenho nela É, mas ela é cavadinha Porque lá deve ter que procurar onde ela compra para aquelas leis Porque se você comprar uma reta Que tem aquela curvinha assim, ó Você corta ela e faz um esmeril as bordinhas Colocar o solzinho, né? Erguei e meter uns pneus Fantástico, é diferente Erguei aquela freque dela Não é nada Ergue no... Ela é mais fácil que a Zaquina Porque você consegue colocar o calço Por cima do coxinho A mola é quadradona Cara, aquela mola dianteira é grande, né, hein, velho Você tem que ver para encolher aqui lá, ó O dia que eu fui fazendo o corte do meu pai Putz Que marquinha Cara, eu tô... 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 Não tem mesmo Tem... Tem fusca que não tem Tem fusca que não tem Retrovisor, rapaz Mas não tem Não, do lado não tem Tá pensando em mexer na pompinha Fazer um abriúdo Anteninha já tem Lona marítima já tem Tá zero Colocar um peixezinho Um peixizinho, um pneuzinho Vou colocar um peixezinho Que vai dar noidinho Pessoal ligado aí Câmbio Dila Dila borracha Olha ali, ó Tem a lona Que tem ali, ó Mariana Ah, não, é muito bem Mas isso aí é a mariana mole Coloca atrás Coloca uma bolinha Que ela É noidinho Ficou batendo nos caras Derrubando os motoqueiros Vai, pô Na escaninha lá Tinha duas também E tem um dia que nós deixamos ela pra fora De madrugada As câmeras do Alemão filmou Os caras foram lá e roubou Lé, não, não, não O cara colocou as bilhetes na mola Colocou a mão do ladrão E aí depois ele tem que ficar lá Com vocês a mão do ladrão Não é nada Não, é nada Os poços que os caras roubam Porque ali a mola Você mesmo Você não roda aí Você não roda aí Aí o cara pegou O idade quebrou E colocou no meio da mola Entendeu? O meu cara foi roqueada Sim, o cara E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto